Fala lindos e lindas, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar das piores boss fights já feitas dentro da série Resident Evil. Não boss fights ruins por serem muito difíceis e tal, são boss fights ruins no geral. Eu vou explicando conforme cada boss fight que eu escolhi aqui dentro do jogo, né? O jogo tem altos e baixos, tem boss fights boas e ruins e hoje nós vamos falar das ruinzinhas. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Comecemos com o nosso Resident Evil Village. Eu adoro Resident Evil Village, eu gosto muito da temática. Dos chefes a grande maioria são até bem bacanas, entretanto tem um porém, temos o Heisenberg. O Heisenberg, cara, era assim, visualmente o meu personagem favorito, eu achava muito estiloso ele, o visual dele é muito massa. Mas ela se tornou pra mim a pior boss fight de todo o jogo. A gente tem a Dimitrescu que é no estilo clássico, a gente tem boss fights bem aterrorizantes também. Enfim, mas pra mim a que mais perde a linha ali é a do Heisenberg fácil. É basicamente uma luta de meca, você sobe na maquininha lá e o bicho vai e junta vira um megazord, mano. É um negócio muito fora de padrão ali e muda muito o clima do jogo pra mim, né? Que é um clima ali meio vampiresco, lobisomem e tal e vira um negócio de meca muito louco, né? É bem fora da curva essa boss fight, assim como a própria área do Heisenberg, eu não curto muito. Então, pra mim, essa é a boss fight menos divertida do jogo e mais viajada. Sei lá, podia transformar ele num lobisomem absurdo ali, ao invés de transformar ele num megazord, na minha opinião. Não curto muito não. É impossível a gente não falar de luta meme, de boss fight tosca e estranha, sem mencionar o Simmons do Resident Evil 6. E, cara, pra mim, assim, né? Tem a mosca, no final, ele se transforma em várias coisas, né? Cachorro, mosca e um dinossauro. Se fosse só um boss mosca isolado, beleza, né? Tosquinha, mas não é horrível. A gente teve vários insetos, conforme a franquia de Resident Evil foi decorrendo. Diversos insetos gigantes aí que a gente enfrenta. O grande problema é que é o mesmo chefe, então, tipo, ele vira um tiranossauro, velho. Isso, pra mim, é muito bizarro, né? É muito tosco o cara virar um dinossauro. E, pra mim, essa é a pior parte da boss fight dele, pior que a mosca ainda. Tá? Então, assim, das boss fights mais toscas de Resident, sem dúvidas, é o tiranossauro. E aí, você junta, porque, por ser o mesmo personagem, a mesma pessoa, a mosca junta. O cara vai de um tiranossauro pra uma mosca, mano. Isso é muito bizonho nesse jogo, como vários outros aspectos, né? E acaba que, pra mim, essa é uma das boss fights mais horripilantes, e não no bom sentido, de Resident Evil. Resident Evil 3 Remake. Eu fiquei em dúvida entre alguns momentos que a gente luta contra o Nemesis. Que se eu bem assim, é, meh. Eu acho que a parte mais legal da luta contra o Nemesis no remake é a parte do lança-chamas. Fora isso, a grande maioria das boss fights são muito mais ou menos. Mas eu acho que, da pior de todas ali, com certeza, é a parte final. A última luta contra o Nemesis. Isso porque, no clássico, ela era um pouco mais tensa, né? Você tinha que preparar a máquina ali pra poder atingir o Nemesis e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tinha que correr pelo cenário dele e tal. Então, deixava a batalha bem mais tensa. Aqui, eles trocaram por uma máquina gigante, que é tirar choque. E você tem que ficar colocando as baterias, os negócios ali, pra máquina funcionar. Enquanto você mira em vários pontos fracos daquele Nemesis, aquela massa ali de carne na tela. E é só isso. Tipo, você fica, literalmente, quase que parado no mesmo lugar. Ao máximo, você fica andando ali pra poder não tomar golpe. E fica colocando os negócios e vai dando choquinho. Muito anticlimática pra uma luta final. A clássica, como um grande parte do Resident Evil Remake, conseguia se superar. Então, ficava bem mais emocionante, na minha opinião, na clássica. E essa aqui ficou só uma luta extremamente genérica e de mirar em pontos fracos, óbvio. É, claro, tem muita luta que é assim, mas... Enfim, né? O Nemesis merecia um pouco mais de amor e carinho. E nós temos a batalha contra o Steven Resident Evil Code Verônica. Opa, calma aí. Corrige a imagem. Prontinho. Embora essa aqui seja uma das cutscenes e talvez um dos chefes mais tristes que a gente enfrenta no joguinho. A boss fight dele... Dá pra chamar de boss fight? Acho que dá, né? Porque essa boss fight é tipo Temple Run mesmo. Você só vai correr dele por alguns segundos. E você vai ser atingido em vários momentos. Tem estratégia pra você não ser atingido. Mas jogando normalmente você vai ser atingido. Então é aquela boss fight que dura tipo dois segundos e ela serve só pra te fazer usar itens de cura. Simplesmente te força a utilizar itens de cura e você não faz nada. Né? Depois disso o Steven vai lá e se controla e tal. E vai de arrasta pra cima. E... É isso. Essa daí é a boss fight, galera. Então... Acho que deu pra entender o motivo dela estar aqui. Não tem muito propósito, né? Poderia ser um pouco mais emocionante junto com a cena que já é emocionante. E o que ela te faz é simplesmente fazer você gastar suas preciosas curas. Se não fosse por causa dessa luta em específico, daria pra gente falar que todas as lutas de chefe de Resident Evil 7 são boas. O jogo cadenciou muito. São poucas batalhas de chefe, mas elas foram feitas bem especiais. Eu gosto muito das batalhas de chefe aqui. Elas são bem assustadoras. E funcionam muito bem. São bem interessantes, né? Entretanto, acho que no finalzinho os desenvolvedores foram dando uma preguiça. Acabou um pouquinho a criatividade. E eles fizeram a boss fight da Evelyn. Chegando na luta final contra a Evelyn. Você não tem nada da magia, tensão, das boss fights ali. Que você tinha ao decorrer de todo o jogo. Aqui basicamente ela vira um amontoado de mofo. E fica ali com a carita dela. Você vai simplesmente descarregar tudo que você tem ali no seu inventário. Demunition. E simplesmente finalizá-la. É quase a luta do Nemus ali. Você fica basicamente parado. Atacando o boss pra depois acabar uma cutscene. Que aí você tem que fazer a mesma coisa. Só que meio que ali de cabeça pra baixo. E acabou. É uma luta muito também... Blah. Em comparação ainda com os bosses desse jogo que são muito bons. A luta fica mais blah ainda. É triste, Evelyn. Poxa, que tristeza, né? No Shadow of Rose, inclusive, mantém a ruindade. É, coitada. Ela foi feita pra ser um chefe ruim, eu acho. Pelo resto da sua vida. Uma coisa que me incomoda um pouco no Resident Evil 5. É o fato de que ele quer fazer tudo que o Resident Evil 4 fez. Então, ele tem tipo o começo ali que parece a cena da vila. Que vem um monte de bicho que tem que ficar esperando ali. Acho que o helicóptero vir, né? Pra acabar com aquela cena. Aí você tem a luta do gigante lá. Assim, tudo é meio paralelo, né? E é óbvio que não poderia faltar um dos personagens caricatos de Resident Evil 4. Que é o Salazar. E a gente tem o nosso Salazar aqui. Que é o Irving. Que tá aqui também, né? É quase um Salazar. Só que a boss fight dele é tipo Salazar. Misturado com um Deolaco. É uma luta muito bobinha. Sem graça. E até um pouco chata, dependendo. Porque basicamente ele se transforma no bichão. Ele é igualzinho o Salazar. Ele é pau mandado de um bicho que não liga pra ele. Ele é zoado. E ele se transforma num bichão ali. Muito parecido com o Salazar. Só que na água. E aí você tem que ficar indo no navio. Nas armítias e quebrando os tentáculos dele. E ele fica te atacando, né? Você tem que tentar ali apertar o Quick Time Event rápido. O ruim que é a janela de você se defender. É muito ruim também disso aqui. Eu acho horrível. Você fica andando de um lado pro outro ali. Enfrentando um Kraken. Que poderia muito bem virar o navio. Mas não. Ele prefere focar no Chris, por exemplo. Tem uma testa desse tamanho. Que poderia comportar um cérebro maior. Mas não utilizou da forma correta. E para finalizarmos. Nós temos Centurion. Do Resident Evil Zero. Esta centopeia aí. E por que que essa boss fight é tão horrível? É porque ela é uma boss fight que também é mal projetada. É feita assim. Sei lá. Vamos gastar munição dele. Talvez ele acumulou muita munição até aqui. Vamos fazer ele torrar tudo. Da forma mais inútil possível. Este boss aqui. Ele agarra ali a Rebeca. E você vai lutar contra esse chefe. Usando o Billy. Só que esse chefe. Ele simplesmente não te ataca. Só se você chegar muito perto dele. Mas se você não fizer nada. Só ficar à distância ali. Ele não vai te atacar. Ele vai ficar zanzando pela sala. Com a Rebeca ali. E diga-se de passagem. A Rebeca gritando toda hora a mesma coisa. Começa a dar uma leve irritada. Ah Billy! E você descarrega tudo que você tem. Nas suas armíticas ali. Até quase acabar tudo que você tem. No inventário. Ou seja. É uma boss fight. Feita para você gastar simplesmente. Todas as munições que você tem dentro do jogo. E assim. Ele tem muita vida. Demora muito aí. E não é uma boss fight. Que ah. Pô gastei aqui. Porque pô foi difícil. Foi tenso e tal. Não. É só uma centopeia. Andando pela sala. Com a Rebeca escandalosa gritando pra caramba ali. E você. Simplesmente acabando com todos os seus recursos. É uma boss fight muito mal projetadinha na minha opinião. Ah Billy! E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau.